Os brasileiros têm um projeto bem legal que é o Santos Film Festival, né? Isso. Que é anualmente, né? Anual, tá no calendário oficial da cidade. Fala um pouco mais sobre esse projeto aí, o que é, é longa, são várias... Tem de tudo, assim, a gente quando produz cultura às vezes quer consumir o que não tem e eu senti a falta de Santos ter um festival de cinema com longa, metragem com curta, que se espalhasse pela cidade e tal, e aí a gente fez um projeto com o SESC que era Mostra Cine Brasil Cidadania 2014-2015, foi muito legal e a partir de 2016 a gente decidiu também se ele é filme estrangeiro e aí virou o Santos Film Festival. O primeiro cara que eu falei foi o Toninho, eu lembro. O Toninho falou, meu, manda bala aí, o que quiser fazer, tá dentro. Aí já em 2017, no segundo ano, a gente homenageia o Luciano Quirino, que é um ator santista. Tá no Rio de Janeiro há 30 anos, faz DPA, faz novela, faz tudo. Ninguém lembrava do cara. E é um dinaclásico, que é uma atriz de teatro, mas que fez alguns filmes legais. Fez João Maestro, tem uma relação com o Santos. A gente homenageou os dois, os dois passaram a batizar os troféus do festival. E aí o festival cresceu muito, aí já em 2018 foram mais de 100 filmes, a gente abre inscrição para curtas e longas do país inteiro. E do exterior, desde que venham legendados ou inglês ou português e espanhol, porque daí a gente tem uma parceria com o Nis Santos aqui, bota a legenda. Tem as seções infantis, então esse ano foi a oitava edição, foi de 21 a 29 de junho, nove dias de programação. Foram 11 espaços da cidade, teve a gente fez sessão ao ar livre na Praça do BNH, teve na Projeto Tchag na Zona Noroeste, Arte Nudique, Cine Arte Posto 4, Cine Rocks, na Eteca Aristóteles Ferreira, que você participou com o Serena. Tem toda uma programação formativa, então assim, a gente já trouxe, a gente fez pré-estréia exclusiva do Turma Dona Mônica Laços, veio o Daniel Rezende, que é o diretor e o elenco inteiro. Homenageamos o Rubens Evaldo Filho com uma exposição, ele cedeu as coisas dele, de que a gente foi buscar lá na Granja Viana, quadro, tudo, troféu. Homenageamos já Paulo Betti, Sérgio Rezende, tivemos Paula Barreto, Silvio Tem. Hã? Nila Torraca, ainda não? O Ney, não, ainda não. Tem a estrela dele lá. Tem a estrela, fizemos... Nossa, muita gente, cara, que agora nem... Já foram mais de 600 filmes nesses anos. Mas nesse festival tem premiação, não? Tem premiação, melhor filme, melhor direção, tem voto popular, tem um júri que a gente contrata para fazer a curadoria, tem a parte formativa de palestras, debates, a gente faz uma virada cinematográfica na Cinemateca, a gente dá um café da manhã, tudo gratuito. É uma arquitetura, assim, porque a gente tem que ter vários parceiros, tudo para conseguir executar, né? E ano que vem já está confirmado, de 20 a 28 de junho do ano que vem, e a gente vai fazer uma sessão, vai ter sessão na Lagoa da Saudade, no meio da lagoa. Lá a gente vai botar um telão. Show de bola. Já está confirmado. A gente não definiu os homenageados. Esse ano a gente homenageou o Wagner de Assis, que é diretor do Nosso Lar, do Kardec, e ele veio. E a Márcia Oquida, que a gente quis olhar para dentro também aqui da cidade, que ela criou o primeiro curso universitário a trabalhar o cinema, que foi o curso de produção multimídia da Unisanta, de 16 anos. E ela também faz várias coisas com cinema e tal. Ela veio a Rita Von Hunt, que é uma das maiores youtubers do Brasil. É uma drag queen. Ela veio palestrar sobre estereótipos, lotou a sala 5 do Roxy, 400 pessoas, numa segunda tarde. Foi bem bacana, assim. Então, é um festival bem amplo, bem diversificado. que a gente procura a valorização do cinema nacional e trazer coisas de fora também. Enfim, aí já fica o convite para o ano que vem. É uma maravilha. Então, você vai falar, o Capitão Gustavo já teve filme exibido aí no projeto, né, Gustavo? Faz cinema, não. Ainda não? Mas já mandou. Você fez alguma coisa. Você foi bem que fez dois filmes, mas não participou do Santos Filmes? Não. Ah, do Edital? Ah, mas o ano que vem já deve dar, porque a gente dá uma margem sempre no mínimo de um ano. Então dá para escrever e ver já o trabalho. A gente sabe que é bem difícil o pessoal produzir e tal, então a gente abre, às vezes, um ano e meio de prévio do... Ah, então está dentro. A gente está dentro. Ah, tem o Júlio. Não vou prometer aqui, porque eu não prefiro, cara. Geralmente eu vejo e procuro ver os curtas e os filmes depois do festival. Eu deixo com o Júlio. É um Júlio bem legal. O André Pasquini, que fez o Fiel do Corinthians. Sim, sim. Isso aí. O documentário Os Maiores Anjos de Nossas Vidas. Tem a Júlia Catarini, que é a primeira cineasta trans a ter um filme em circuito comercial no Brasil. Tem os pro Jammer, o Rogério Ferrara. Ah, tem os professores. É uma bancada disso, hein? Uma bancada quantos? Para o Júlio Nacional, geralmente são quatro. O Júlio Regional são três. E tem a amostra de animação, que a gente faz também um Júlio à parte. Porque a gente começou a receber muito filme de animação, de curta, metragem. E aí, nos curtas, a gente desmembrou. Animação, documentário e ficção. E depois, a gente fez esse ano uma amostra de cinema infantil com o Batão. A gente falou, vamos fazer. A gente conseguiu um Proac. E aí, o festival tem a mídia parte, tem a TV aqui, que é parceira. Sai no Brasil inteiro, é noticiado. Não, não. A gente conseguiu um Proac. Hum, hum. Isso aí. Akoi não. Obrigado.